Eu não quero saber, eu vou mandar uma cuidadora pra você. Oi gato, tudo bem? Ai, eu tô morrendo de saudade de você também, né? Que esse nude aqui em casa, nossa, não dá nem pra conversar direito com você. Mas você sabe, né, que eu tô nessa só por causa do dinheiro mesmo. Que eu não tô nem aí pra ele. Oi! Você tá me enchendo o saco já, me chamando, 24 horas me chamando. Pera aí, já te ligo rapidinho. Me ajuda, Tiffany. Me ajuda. Tiffany. Ai, o que que é? O que que você quer me chamando toda hora? 24 horas, só inútil. Me ajuda. Ajudar no quê? Eu tô com fome. Que mano, é fome? Já comeu, já, quer de novo? Eu não comi, eu preciso de um banho. Faz dois dias que eu não tomo banho, você tem que me ajudar. E daí? Dois dias? Você só quer saber de gastar o meu dinheiro. Ai, depois fez acidente aí também, não serve pra nada, só pra ficar na cama mesmo. Eu não tenho culpa, foi acidente, eu não tenho culpa. Ai, pelo amor de Deus, viu? Vou te falar, hein? Do meu dinheiro você não tá cansada, me ajuda, por favor. Eu não tenho... Lógico que não tô cansada. Eu só tenho você. Eu não tenho culpa, pra me ajudar, pra me socorrer, por favor. Eu tô com fome, preciso de um banho. Que que eu fiz pra Deus, pra merecer uma coisa dessa. Joguei pedra na cruz. Tô com dor, tô com dor. Pra merecer, pra ficar cuidando disso. Por favor, meu. Ai, mas só eu faço um miojo, tá bom? Um dia pode acontecer com você também. Mais tarde, eu faço um miojo pra você, ok? Para de encher no saco. Para de encher no saco. Eu tô com fome, por favor, me ajuda, preciso de um banho. Ai, eu não é banho, depois tô. Vai, abaixa essa banho aí. Por favor, me ajuda. Mas eu prestava pra você. Falou bem. Antes, o verbo antes. Agora pra mim você não serve pra nada. A única coisa que presta pra você é meu dinheiro. Você não pode sair e me deixar sozinho, você sabe que eu tô em casa. Falando em dinheiro, eu vou sair com meu amigo e eu quero seu cartão. Me dê o cartão. Não, você não vai sair com ninguém, você não pode me deixar sozinho. Eu não quero saber. Eu tô sem gol e sem comida. Eu vou arrumar uma cuidadora pra você. Pode achar que eu vou arrumar. Porque pra mim, pra cuidar de doente em cima da cama, eu não dou conta. Agora você não dá conta. Quando eu tava bem, você dava conta. E nem dou conta, e nem vou dar conta. Me dá o cartão, vai. Para de me tratar assim. Me dá o cartão, vai, vai. Cadê o cartão? Sai, tô doente, sai. Sai daqui, ai. Nossa, fedendo. Sai fora. Não me deixa assim, me ajuda. Tô saindo com meu amigo, tá? Preciso desse cartão. Me ajuda. Vou agraçar o cartão, depois eu volto e faço o meu ojo pra você. Por favor, me ajuda. Não me deixa. Por favor. Para. Para. Por favor. Por favor, me ajuda Tiffany. Por favor, eu tô com fome e preciso de você. Por favor. Por favor. Oi, amor. Tudo bem? Sou eu. Viu? Deixa eu te falar. Eu consegui o cartão daquele inútil, viu? Daquele sem perna. Perna doente. E a gente vai sair hoje, né? Para gastar, para torrar esse cartão. Vamos beber para comemorar. Tá bom? Ok. Você passa aqui, né? Tá bom. Então, eu vou me arrumar. Ok? E eu vou arrumar uma cuidadora aqui para cuidar dele. Porque eu não sei se eu volto hoje para casa. Então, eu preciso arrumar pelo menos para ficar aqui com ele. Porque, af, não dá para mim mais. Af. Então, o cartão está aqui. Então, bora. Deixa eu ver aqui qual que é o número dela. Da cuidadora. Tá aí, nada. Alô, boa tarde? Então, eu queria uma cuidadora. Você mesmo? Ah, sim. Viu? E eu queria que você viesse aqui na minha casa cuidar do meu marido para mim. Tá bom. Eu já te mando a localização, tá? Aí você vem aqui cuidar dele. É porque eu não sei se eu vou voltar hoje embora. Ok? Obrigada, tá, querida. Eu te aguardo aqui. Beijo. Ai, graças a Deus consegui uma cuidadora. Olá, tudo bem? Você quer cair nada? Pode entrar. Licença. Fica à vontade. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu preciso que você cuide do meu marido para mim. Ele está sem andar. Ah, sim. Não, sim. Tá bom? Eu vou só te mostrar ele porque também eu estou saindo. Ah, tá bom. Eu vou sair aqui, Tainara. Esse daqui é o meu marido Enzo, tá? Oi, seu Enzo. Tudo bom? Ele vai passar com os processos ainda. Ele vai fazer a fisioterapia. Tudo certinho. Mas precisa dar banho nele, precisa dar comida para ele. Tudo que ele for pedindo para você, você pode fazer para ele. Ok? Então, eu vou sair, tá bom? Como eu falei para você. Você vai me abandonar mesmo. Vai me deixar. Eu não vou te abandonar. Eu já falei para você. Tudo bem. Pelo menos você trouxe alguém para cuidar de mim. Eu trouxe a cuidadora para ficar com você, para estar cuidando de você. Ok? Não me liga, não precisa ligar mais. Porque ela está aqui. Tá bom? Tá, tudo bem. Tchau, querida. Qualquer coisa, você dá uma roladinha aí. Tá bom. Tudo bem, Enzo? Tudo bem, seu Enzo? Tudo bem, Enzo. Então. Mais ou menos. O senhor quer o quê? Pode falar. Eu não tenho vontade mais de beber. Não, senhor. Pode pensar assim, não. Não, ela só me trata mal, nem cuida de mim direito. Faz dois dias que eu não tomo banho, que eu não como direito. Ô, senhor Enzo, eu vou fazer uma coisa com o senhor comigo. Estou muito mal. Oh, meu Deus. Estou muito a dor. Estou um milagro aqui, como se passou. Não, mas fica em paz. E agora ela vai, ela contatou eu pra cuidar do senhor, viu? Pra ficar em paz. Porque o senhor pedir agora, eu ajudo o senhor. O médico, você vai me ajudar? Ajudo, imagina, ajudo sim. O médico, você vai me ajudar? Você entende que é uma situação difícil. Por favor. Não, eu ajudo. Estou perdendo a vontade de beber. Não, não pense assim, não. Coloca o senhor também, faz a fisioterapia e volta andar, tá bom? Tá bom, obrigado. Você quer comer alguma coisa antes de tomar banho? Eu queria tomar banho e comer alguma coisa que eu tomo muito fome. Não, eu vou ajudar o senhor pra deixar, viu? Tá. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Tá bom. Se você tá aqui do meu lado, aqui comigo, já... Ah, tá bom. Obrigado. Obrigado, Tainara. Peraí que eu vou pegar o seu cabelo. Ai, que alívio tomar um banho. Ai, é complicado, né? Desculpa por alguma coisa, mas eu tava precisando mesmo. Eu vou preparar alguma coisa pra você comer também, tá? Tá bom. Muito obrigado, Tainara. Imagina, Tainara. Você é... Obrigado pela ajuda. Imagina. Você é uma mulher muito carinhosa, muito atenciosa. E tem um coração muito bom. Tá? E você é muito bonita também. Obrigada, viu? Desculpa, tá? Obrigada. Vamos preparar alguma coisa pra você comer, tá bom? Tá bom. Vou deixar você sentado assim mesmo, tá? Isso, eu preciso sentar um pouco. Sinto muita dor nas costas. É assim, tá bom. Tá bom. Ela não voltou ainda? Ainda não. Tá. Assim que ela chegar, se o senhor estiver dormindo, eu falo pra ela chegar quietinha, tá bom? Tá bom. Pra não fazer maluco pra você não perder. Vou preparar alguma coisa pra você comer. Só não deixa eu sozinha com ela, não, por favor. Não, pode ficar em paz, viu? Tá. Que dó, viu? Que dó. Tão novo o Enzo é. Pra tá passando uma situação dessa. Peraí. Mas aquela tá linda embaixo, não é a Tiffany? Meu Deus. Beijo no outro. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sem vergonha. Enquanto o marido dela tá ali, ela tá fazendo isso. Silêncio. Oi, tem nada. Aqui, ó. Não, tem nada. Obrigado. Tem me ajudado bastante. Viu, senhora, deixa eu falar pro senhor. Enquanto o senhor come, deixa eu ver se você consegue movimentar a perna. Tenta movimentar a perna. Tá. Porque ajuda, né? Ó. Quero que você senta aqui, que eu preciso conversar com você, por favor. Tá bom. Ó. Na verdade, eu tô bem. Eu consigo andar movimento normal. Tô recuperado muito tempo. Só que o que acontece? Eu... Tava querendo saber qual que é a atitude dela, ou o que ela quer comigo de verdade. Porque ela só tá interessada no meu dinheiro. Ela só tá interessada no meu dinheiro. Ela não sabe disso. Tô contando pra você. Tá? Obrigado pelo seu carinho. Você tá cuidando muito bem de mim. Ó, senhora. Já que você tá sendo transparente comigo, você foi transparente com o senhor também. Sim. Viu? Eu acabei de ver, infelizmente, a sua mulher dojando o outro ali embaixo. Eu já imaginava um pouco disso aí mesmo. O interesse dela era só no meu dinheiro. Eu, como bem dizer, só testei um pouco a atitude dela, o caráter dela. Eu sinto muito por isso, Anísio. Não, tudo bem. Oi, Tainara. Eu só queria te agradecer muito por tudo que você tá fazendo pra mim. Pela força, pela ajuda. Obrigado pelo seu carinho. Pela força, pelo seu cuidado pra mim. Tá? Mas, infelizmente, tem pessoas que agem. Oi, Anísio. Deixa eu te falar. Por que o cartão não passou? O cartão está bloqueado. O cartão não passou por causa que eu pedi pra Tainara bloquear pra mim. Por que você pediu isso pra ela? Você só tá interessada nisso. É isso que você... Não! Não faz isso! Ai, que droga! Você tá ficando louco? Eu sou inútil. Você não precisa falar assim com ele, não. Não se intrompe de você. Eu tô pagando pra você. Olha aqui, você acha que eu sou inútil? Olha, ele é inútil aqui. Eu acredito que você voltou a andar. Não é possível! É possível sim. Ela me ajudou. Porque ele se esforçou. Eu me esforcei. Porque se eu dependesse de você... Sabe que eu sempre cuidei de você. Não, não, não. Eu sempre cuidei. Quando eu cheguei aqui, ele tava dois dias sem banho. Você fez nada! Não fico quieta, não. Por favor, amor. E a partir de hoje, eu vou cuidar de você. Não, você não vai cuidar mais de mim. Eu não quero você. Mas... Você quer! Por favor! Eu te amo! Por favor, não faz isso! Por favor, não me deixa! Por favor! Levanta! 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 E outra! Eu nem vi você ali embaixo com o outro, tá? Tá bom! Eu sou imprometida! Ela não é... Ela não... Não fala assim com ela! Ela não é imprometida! Eu já sabia! E outra! Eu nunca te vi ruim! Eu fiz isso pra testar o seu caráter e a sua atitude! Me larga! Me solta! Me solta! Tainara, me ajuda! Me solta! Tá? Você... Você vai ficar com essa fofoquete! É uma interesseira! Pelo menos ela cuidou de mim! De uma mulher de verdade! Me ajuda! Eu não quero você mais na minha casa! Por favor! Por favor! Pede ajuda com quem você tava! Por favor! Vai implorar pra ele! Pra mim, não! Ela vai ficar comigo me ajudando! Você vai ficar com essa menininha! Cuidando de mim! Deixa ela! Pelo menos ela foi uma mulher de verdade! Coisa que você não foi sua interesseira! Só queria saber do meu dinheiro! Eu não sou interesseira! Eu amava você! Continua, Amanda! Fora! Fora da minha casa! Eu amava! Você tava lá! Fora da minha casa! Me vai achar pra mim comigo! Fora da minha casa agora! Fora da minha casa agora! Eu não preciso disso! Tira isso daqui! Eu não preciso disso! Eu não preciso mais da sua ajuda! Pode deixar, Tainara! Por favor, você tá no dor do meu dinheiro! Venha! 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 Eu não tenho pra onde ir! Vai! Não faz isso! Vai embora da minha casa! Por favor, não! Não, não, não! Arruma outro homem que tenha bastante cartão pra você! Por favor! Não! Fora da minha casa! Me dá seu cartão! Olha, Elze! Eu peço perdão pelo transtorno que eu casei aqui agora! Você salvou minha vida! Você me ajudou em tudo! Clareou minha mente! Eu fico muito feliz de você! Sobretudo, você não tem culpa nenhuma! Se livrar do meu dinheiro! Eu que agradeço você! Muito obrigado! Muito obrigado! ... Obrigado.